Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Igorizado no vídeo de hoje, eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes eu quero falar da Stealth Controles. Se você está afim de comprar um novo controle aí de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox, eu te garanto que a melhor opção para você é um controle personalizado da Stealth. O site dele está aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom VAGABS, além de você ganhar um desconto na compra do seu produto, também dá uma força aqui para o canal, beleza? Dá uma conferida lá, manos tem alguns modelos muito lindos, eu garanto que tu vai curtir. Enfim, uma parada muito importante é que amanhã vai ter atualização do mapa, certo? Vamos então para a temporada 6 do capítulo 1. O Ian Zitz comentou o seguinte, as trevas ressurgem no Lago do Saki, retorna por volta das 10, 11 horas da manhã, de amanhã no caso, com ajuste trazendo ilha flutuante do Cubo Kevin no Lago do Saki, espingarda de cano duplo, a granada grudante, revólver de 6 tiros, armadilha refrigeradora, fortaleza portátil, torretas montadas e dois veículos também, quad a jato e o drift board. Alguns itens como a armadilha refrigeradora e a torreta montada devem estar disponíveis apenas no Battle Royale com construção, ok? Então, manos, amanhã, além de mudança no mapa, vai ter mudança na loot pool também. Esses itens aqui já foram confirmados pela Epic Games, que vão estar aparecendo amanhã, beleza? O drift board, eu sei que foi lançado na temporada 7, não na temporada 6, mas eles já explicaram que esse veículo vai estar chegando mais cedo mesmo. E eu mal posso esperar para usar, porque realmente faz muito tempo que o drift board não volta, né? Já falei isso muitas vezes aqui nas últimas semanas no canal. Mas, enfim, uma parada importante é sobre armas que vão estar saindo. A Epic não falou nada disso, né? Não confirmou, pelo menos. Mas como vão chegar vários novos itens, né? Itens antigos, na verdade, eu acredito que sim, algumas armas podem estar saindo amanhã também, ok? E uma coisa importante com relação ali ao Largo do Saki, que provavelmente vai ficar até o final da temporada, a ilha flutuante junto com o Cubo Kevin, tá? Porque já foi vazado, já tinha mostrado aqui no canal, que vão ter estágios de mudança nesse local. E como dá para ver, esse é o estágio final, já aparecendo ali junto também o ponto zero. E muito provavelmente vai ter uma forte ligação com o evento final da virada de capítulo, que vai acontecer no mês que vem, ok? Então, na semana que vem, que a gente vai, digamos que ser teleportado para a temporada 7, ali nos itens, na temporada 7 voltando, o mapa do Bioba de Neve chegando, o Largo do Saki em si não vai mudar, né? No caso, ele vai ter estágio de mudança sim, mas não vai sair ele flutuante, não vai sair o Cubo, eles vão permanecer até o final da temporada, muito possivelmente, né? Por conta do evento. E olha só, uma coisa muito importante, já que eu estou aqui no assunto da Loot Pool agora há pouco, é que muita gente está se perguntando por que a Epic Games não trouxe de volta o primeiro rifle de assalto de rajada do jogo, que é esse rifle aí, que para quem não sabe foi lançado na primeira temporada mesmo, junto com o lançamento aí do Battle Royale, e ficou somente até terceira temporada, um item super, super antigo, tá ligado? E muita gente está comentando, uma das teorias que está circulando aí, é que essa arma não voltou, porque ela foi removida antes da quinta temporada, que foi a temporada que a gente voltou agora no tempo, né? Primeira temporada no caso. Só que, manos, não foi esse motivo, tá? Porque, por exemplo, a Granada de Fumaça, ela também chegou lá na primeira temporada, foi removida antes da quinta temporada, mas ela voltou agora, certo? Então, essa teoria realmente não faz sentido. Outra coisa que o pessoal está falando, é que, na verdade, esse rifle de assalto de rajada é a FAMAS, que depois, né, a mesma arma, basicamente, só foi modificada visualmente. E, manos, essa teoria está certa, tá? Eu até dei uma pesquisada para ter certeza, e realmente, para quem não sabe, esse rifle de assalto antigo de rajada, ele foi completamente removido dos arquivos, e foi atualizado para FAMAS, ok? Então, é basicamente a mesma arma, que o Epic Games deu um update visual, ok? A mesma coisa, por exemplo, a gente pode dizer, daquela SMG super antiga, tá ligado? Que também é do capítulo 1, essa arma também não voltou, porque, para quem não sabe, ela foi modificada, e ela, na verdade, é a nova Martini Piston, né, que voltou algumas temporadas atrás, e foi lançada, na verdade. Essa arma é, basicamente, a antiga SMG, só que de um visual diferente. A mesma coisa que aconteceu ali, com a FAMAS, e o rifle de assalto de rajada antigo também, tá? Foram as únicas duas armas, que, se eu não me engano, é que o Games realmente removeu completamente dos arquivos, foi por conta disso, que elas acabaram não voltando agora, para o jogo, beleza? E agora, eu estou mostrando na tela para vocês, os baús que estão no mapa atual, né? Atual barra antigo, certo? O mapa amanhã vai mudar, como já falei, vai ter a chegada, a ilha, da ilha flutuante, né, no Lago do Saque e tudo, mas acredito que isso aqui não vai mudar tanto assim, a gente pode ver que Torre Store está desesperado, né, como já imaginado, é o local que mais tem baú, 41 ali perto da cidade, Paraíso das Palmeiras tem bastante também, Parque Agradável, Bosque Gorduroso, enfim, e uma coisa que me chamou muita atenção, que eu vi uma galera comentando também, e que se confirmou na minha gameplay também, tá ligado? É que, manos, é incrível como a gente lembra, de todos os locais dos baús antigos, os locais exatos, tá ligado? E, para mim, pelo menos, isso não se encaixaria já no mapa do capítulo 2, se a agência, por exemplo, que é um local muito famoso na época, voltasse hoje, eu não saberia dizer todos os locais exatos dos baús da agência, pelo menos eu não, tá ligado? Agora, do capítulo 1, tem vários locais que eu lembro de todos os baús, Cabana Solitária, que não volta há muito, muito tempo, e quando eu pousei, eu estava acertando todos os baús, eu lembrava de tudo, Parque Agradável também, Bosque Gorduroso, Torres Tortas, claro, é bem mais difícil lembrar de todos os baús, porque é muito baú, mas boa parte, o pessoal acaba lembrando, tudo bem que Torres Tortas voltou no mapa, então, isso meio que perde um pouco de sentido, mas locais que não voltavam desde o capítulo 1, o pessoal lembrava o local exato dos baús, e comigo aconteceu a mesma coisa, eu não sei se isso é um fenômeno do capítulo 1, que marcou muita gente, porque, como eu falei, se volta o mapa do capítulo 2, eu já não ia saber todos os locais assim, tá ligado? Do capítulo 3, que faz menos tempo ainda, eu também não ia saber tudo, então eu acho um negócio muito louco pensar isso, que acho que foi um capítulo que realmente marcou demais, e agora, com essa temporada, a gente pode ver que realmente o capítulo 1, acho que foi a melhor época do jogo, acho que não tem muito agora o que discutir em relação a isso, e bom, outra coisa também que eu quero falar é sobre a loja, porque ontem à noite foi lançado, as duas skins que apareceram, nos teasers da temporada, skins de loja, o Caçador Estelar, e também a Saur, que é a nova skin do conjunto do Rex, e é uma skin incomum, 800 V-Bucks, as duas na verdade, mas a skin feminina do Rex, me chamou muita atenção, porque o Rex, ele é lendário, tá ligado? Ele custa 2 mil V-Bucks, e a feminina custa 800, é menos da metade, e eu achava que ela ia ser épica, pra cima pelo menos, né, muito louco pensar que a Epic Games, realmente, colocou um preço muito justo nela, na outra skin ali também, de 100 V-Bucks apenas, tá valendo muito a pena, né, inclusive, sempre lembrando, né, código Vagabito na loja, se você quiser apoiar aqui o canal, né, claro, o que importa é você apoiar, pode escolher outro criador também, né, realmente ajuda a gente demais, tá rapaziada? E pra finalizar, só mostrando pra vocês, a localização de todos os gnomos, que tem no mapa, que é basicamente um desafio extra ali, que você coleta gnomos e ganha XP, né, muita gente tá me perguntando, esses aí são todos locais, né, pra você estar encontrando, e coletando eles aí, beleza? Mas então é isso galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, se você gostou, deixa o likezão aí, porque não custa nada, e me ajuda muito, e claro, né, mande ir pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado, em mais assuntos e novidades bem interessantes do jogo, né, amanhã vai ter uma atualização aí, a gente vai pra temporada 6, né, o Lago do Saque vai mudar, alguns itens vão estar voltando, e talvez, né, outros itens sejam removidos também, né, vamos ter que esperar pra ver tudo isso amanhã, claro. Mas então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui! E aí E aí E aí